Eae, o Edson Funk! Eu sei que tu ta afim Eu vou sentando sem parar Eu vou sentando sem parar Bem devagarinho, bem devagarinho Vem descendo gostoso Pra me seduzir mulher Bem devagarinho, bem devagarinho Vem sentando gostoso Do William Marlin Bem devagarinho, bem devagarinho Eu vou sentando sem parar Eu vou sentando, sentando Eu vou sentando, sentando Eu vou sentando, sentando Vem devagarinho Vem devagarinho Inesperada Ela veio me atiçar Descontrolada Hoje ela só quer causar Rainha da balada provocando assim E hoje eu to terrível Eu sei que tu ta afim Eu vou sentando sem parar Eu vou sentando sem parar Bem devagarinho, bem devagarinho Vem descendo gostoso Pra me seduzir mulher Bem devagarinho, bem devagarinho Vem sentando gostoso Do William Marlin Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho Eu vou sentando sem parar Eu vou sentando, sentando Vende, 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 vende devagarinho